Olá, eu sou a Analia, gerente global de educação da Biosance, e esse vídeo é pra você que tem preocupação com o envelhecimento da sua pele. Eu vou te apresentar o kit anti-aging, tamanho pequeno, mais barato, super prático, pra você levar aonde você for. Se essa não é sua preocupação, fica tranquilo, dá uma olhada aqui na nossa biblioteca e procura que vai ter um vídeo ideal pra preocupação com a sua pele. Vamos lá? A pele envelhecida, ela fica sem viço, com falta de luminosidade, com a textura áspera, linhas e rugas marcadas e também com a perda do contorno facial. Eu vou te mostrar hoje um kit super prático, uma rotina diurna e noturna pra tratar essa preocupação. A gente começa sempre com a pele limpa. E a minha dica pra você, é que pra que você não se esqueça da área dos olhos, ele seja sempre o primeiro tratamento a ser aplicado. Então a gente começa aplicando a área dos olhos, nos dedos anelares, a gente passa um pouquinho desse creme, que é o creme de algas marinhas e escolano. E esse creme, ele traz um complexo de algas marinhas, que minimiza linhas e rugas em até 7 dias, usando de manhã e à noite. E ele traz também o extrato de jambu, que é um botox natural. Pronto, os olhos já estão tratados e você já tem ele com as linhas e rugas suavizadas. Em seguida, você vai aplicar o nosso sérum de fitorretinol. O fitorretinol é um retinol vegetal, a base de bakutiol, que é uma planta usada há muito tempo na medicina tradicional chinesa e também na medicina ayurveda, reconhecida por estimular colágeno. Então esse sérum vai te ajudar a tratar linhas, rugas e o contorno facial. E de dia, a gente finaliza com uma ou duas gotinhas do nosso óleo de vitamina C com o escolano. Esse óleo, ele vai trazer um selamento pra pele, como se ele estivesse selando toda a hidratação, selando todo esse tratamento e trazendo luminosidade. Uma dica super legal, você pode também misturar uma gotinha desse produto na sua base facial. E como sugestão de rotina noturna, você vai aplicar o nosso sérum noturno com ácido lático escolano. Com a pele limpa, um a dois pumps do produto você aplica nessa região do rosto e você vai ter com esse produto um sono da beleza. É como se ele colocasse a nossa pele pra dormir e a gente pudesse ter o efeito de restauração e de reparo de pele. Sua pele vai acordar mais bonita, com mais viçosa, com mais luminosidade. E claro, pra finalizar, o mesmo óleo de vitamina C que a gente usou de manhã pra selar a nossa hidratação, você vai aplicar depois do sérum noturno. Uma ou duas gotinhas, ele vai selar a sua hidratação, trazer luminosidade e a sua pele vai acordar muito mais bonita e viçosa. Em resumo, com esse kit anti-aging, você tem uma rotina diurna, noturna, sem esquecer de tratar também a sua área dos olhos. Fantástico, né? Envelhecimento com esse kit não tem vez. Espero que vocês tenham gostado dessa dica do kit anti-aging pra tratar o envelhecimento da pele. Se você não tá inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora, deixa o seu joinha aqui. Um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!